Oi gente, tudo bem? Domingo por aqui. A Mami está passeando com a minha tia e eu e o Cleiton estamos sozinhos. Acordamos cedo, fomos na feira comer pastel, fomos passear um pouco né? Aqui na nossa cidade, em Dayatuba, e aí paramos no lugar e ele, ai não tá legal, tá muito tranquilo, tá muito parado, o Cleiton ele é mais agitado assim, sabe? Por mais que pareça que não, mas ele gosta de um movimento. E aí resolvemos vir conhecer um pesqueiro que tem aqui em Dayatuba que chama Espelho d'Água. Tô aqui dentro do carro falando com vocês, porque nós chegamos agora e já percebemos que tem som alto, música ao vivo e ele já se empolgou, tá todo animado ali. E aí eu vou registrar um pouquinho pra vocês né? Falei pra ele, eu nem ia gravar vlog hoje, mas já que a gente tá vindo aqui e o pessoal às vezes pedem né? Pra eu registrar um pouquinho mais de Dayatuba, então eu vou mostrar um pouquinho mais pra vocês do que eu consegui, porque eu também não conheço, nós nunca viemos pra cá, mas vou registrar um pouquinho do restinho do nosso domingo aqui pra vocês, são 2 da tarde agora. Bora lá iniciar esse vídeo. Aciação Se inscreva no canal 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 E a casa é dela Bom, voltando O que eu faço, gente? Quando eu amanheço assim Sem vontade de fazer nada E isso tem acontecido Assim, bem recorrente Aqui em casa, sabe? Eu estou nessa fase que eu tenho falado pra vocês Que meio lá, meio cá Não tô muito bacana, mas vou ficar E até eu comecei a gravar esse vlog pra vocês no domingo Até iniciei o vídeo falando que eu não ia gravar vlog, né? Mas eu quis registrar pra vocês o local que a gente foi, que é aquele pesqueiro E deixando um feedback rápido O local é bom, é gostoso, mas o atendimento é lento Falta mão de obra, sabe? Se tivessem mais garçons, seria assim, perfeito Só que a bebida demorou chegar A porção demorou quase duas horas pra chegar A gente pretende ir no outro dia normal Que não tiver tendo show Pra ver como que é, como que funciona Mas o Cleito ficou meio desanimado em voltar pela demora, sabe? Tanto que a gente pediu uma porção Demorou muito pra chegar Aí a gente saiu de lá e passamos naquele Praia Burger Que eu super indico Local gostoso, aconchegante, temático, né? A comida muito, muito boa E o atendimento, assim, excelente Então, deixo a indicação aqui pra vocês do Praia Burger E a gente, inclusive, já quer voltar pra levar a Mamis também Com relação ao desânimo Eu tenho sentido isso, assim, infinitas vezes Infelizmente, né? O Cleito ainda brincou Na verdade, eu comentei com ele ontem, né? Falei, as meninas falaram Será que eu não tô grávida? Porque eu tenho sentido dor de estômago, sabe? No final do dia Um pouquinho de dor de cabeça Muita, muita Meu corpo só pede cama Meu corpo só pede cama E aí ele falou Ah, mas gravidez dá sono? Eu falei, dá Tanto que muitas mulheres descobrem a gravidez Através do sono excessivo E dessa vontade de ficar na cama Mas eu sei que não é meu caso, tá, gente? Porque eu brinquei com ele Porque eu tomo remédio Eu ainda tomo remédio Eu não parei Tô terminando de fazer meus exames Pra daí, então, parar de tomar Claro que eu dou aquelas esquecidas Quem nunca, né? Mas nada assim Como eu tomo contínuo há muitos anos Eu acredito que nada Que desse essa brecha, né? Pra eu engravidar E aí eu brinquei com ele, né? Falei, as meninas disseram Será que eu não tô grávida, né? Pela forma que eu estou Aí ele falou Então é gêmeos Porque eu tô assim Muito, muito Querendo cama Muito diferente Mas eu sei que é o emocional, né? Já falamos sobre isso em outro vídeo E aí Às vezes eu me permito Sabe? Então ontem mesmo Foi um dia que eu tava trabalhando em home E que eu me permiti ficar quietinha Né? Então eu consigo Eu consigo ir monitorando as coisas Pelo celular, né? Vou responder no e-mail Eu vou respondendo mensagem A minha demanda tá tranquila E aí Eu me permiti A ficar quietinha Então no domingo Eu só saí pra agradar mais o Cleito mesmo Porque por mim Eu queria ficar em casa Mas não dá, né, gente? A gente precisa Também Ter essa parceria, né? Vamos sair Vamos aproveitar E a gente chegou em casa Eu cama Segundo eu trabalhei o dia todo Chegamos em casa Eu cama Ontem Não fiz janta Eu não fiz nada Tanto que a minha casa tá pelada Eu tirei A roupa decorativa, né? De cama As capas já alufadas Pra lavar no sábado Eu tirei as cortinas Porque minha tia veio aqui Dar uma geral Então eu deixei a casa pelada Pra ficar fácil, né? Pra cuidar E eu não coloquei As cortinas São ali na lavanderia Pra lavar junto Com uma Tanto de roupa, gente Que é assim Roupa do mês De um time de futebol inteiro Tem um monte de roupa Pra lavar Que é que a gente usa Bastante roupa, né? E enfim Não vou mexer com isso hoje É claro E aí ontem Eu me permiti Então o que eu pensei A casa não está desorganizada Né? A casa não está suja Tem coisas pra fazer? Tem coisas pra fazer Dá pra eu deixar pra amanhã? Dá Isso vai me prejudicar? Se eu deixar pra amanhã? Talvez Mas acho que não Agora hoje A hora que eu estava Na cama Com vontade De ficar o dia todo Na cama Eu pensei Eu tenho coisas pra fazer? Tenho Tá, mas E se eu não fizer hoje Vai me prejudicar amanhã? Vai Porque amanhã Eu estou no escritório O dia todo Vai Porque daí Eu vou estar deixando Mais um dia De cuidar da minha família De fazer alguma coisa Pro meu marido E pra minha mãe Né? Ontem a minha mãe Fez comida Ela faz Gente É claro Né? Mas eu gosto De cuidar Da minha família Hoje meu marido Tá trabalhando Em São Paulo Já falei pra vocês Né? Que o Cleito Trabalha com manutenção E assim Ele faz todo Tipo de manutenção Então desde Pintura Parte elétrica Instalação De portão Motor de portão Sabe? Hidráulico Faz limpeza De caixa d'água Limpeza de caixa De gordura Limpar fogo Ele se vira Né? Todo trabalho É digno Gente E tem muita coisa Que a gente pensa Nossa Mas faz isso Faz E se não fosse As pessoas Que fizessem isso Como que seria? Né? E o trabalho dele Muitas vezes É cansativo Então eu sei Então eu sei que ele vai Chegar do trabalho E esses dois dias Segundo e ontem Eu já fiquei assim A desejar Né? Já não fiz ali Companhia Na sala Já não bate papo Nem vi ele Para ir para a cama Né? Então a gente Precisa fazer A nossa parte Então eu sei Que já começa A me prejudicar Se eu não reagir E prejudicar O meu marido Minha mãe Porque aí Hoje minha mãe Também já estava Mais assim Né? Desanimada Então a gente Precisa reagir Por nós E pelos nossos Né? E aí Eu sempre coloco Na balança Então ontem Eu ainda conseguia Me permitir Hoje Eu já sei Que eu não posso Mais me permitir A ficar Sem fazer nada Então eu tenho Que reagir Mesmo que seja Para fazer pouca coisa E foi o que eu fiz Eu acordei E aí eu fiquei Igual barata tonta Nessa casa Andando, andando Só separei ali A roupa de cama As capas de almofada Para eu colocar Ajeitar Vou fazer isso Vou fazer Uma jantinha Aqui para nós Eu quero fazer Um caldinho De mandioca Que a gente gosta Bastante E o tempo Ele está Meio cinza Choveu Sabe? Essa noite Está para isso E é isso O que eu gostaria De estar fazendo agora? Eu gostaria De estar na minha cama Mas eu levantei Né? E vou Tocar mais um dia Da forma Que for possível Então você Que está passando Por isso Também Se permita Né? De vez em quando Então se você Não está bem hoje Se permita Né? A ficar quietinha Se você puder De acordo Com o que você puder Porque por exemplo Ontem Ah eu não vou fazer comida Aqui somos todos adultos Se minha mãe Se minha mãe não fizesse O que o Cleiton Iia fazer Se eu tivesse um filho Eu já não poderia Me dar A esse luxo Né? Então a gente Precisa também Ver até onde A gente pode Né? Até onde eu posso Me permitir A fazer isso Até onde isso Não vai me prejudicar Amanhã Então tudo que a gente Faz Tem uma consequência E às vezes A gente faz algo Hoje Que amanhã Vai deixar a gente Meio perturbado Né? Então Vai equilibrando Assim Mas não se esqueça Que você não é uma máquina Né? Que você também Tem dias Não tão bons E que você também Precisa Muitas vezes Ficar aí Quietinha Né? Cuidando de você E aí você ganha Aquele pouquinho De fôlego Pra no outro dia Amanhecer melhor E assim Você vai Vivendo Né? É um dia De cada vez Então Eu vou Dar andamento Aqui nesse vlog Com vocês Vou ajeitar Ali a cama Vou ajeitar As coisinhas Não tem muito O que fazer Na casa E aí depois Eu já vou Pra cozinha Pra fazer o caldinho De mandioca Com vocês Tá bom? Então bora seguir Né bebezinha? Hã? Bebezinha Olha gente Isso tudo aqui Ó Pra eu não tirar Ela Que ela quer ficar Em cima da gente Bora lá Tá bom? Tchau Tchau. Tchau. Eu conheci uma garota e ela é bastante engraçada, mas eu não estou muito prontos para o amor. Foi tudo bem sem você aqui, mas foi melhor quando você estava lá. Cama arrumada por aqui e hoje nesse tom de amarelo, cinza, branco, a iluminação está ruim, está meio escuro, porque na verdade já está escurecendo, são 10 para 5, mas hoje acho que vai escurecer mais cedo por causa do dia mais cinza, né? Eu gosto bastante dessa composição. Aqui eu coloquei o cobreleito cinza por baixo, porque isso aqui é um lençol de casal padrão. Na minha outra cama cabia nessa aqui e ficou um pouco curto. Então, eu preciso fazer dessa forma, né? Sobrepor ele em outro para conseguir dar o caimento e ficar bem bonitinho. Mas olha, eu gosto bastante desse lençol amarelinho, não consigo deixar muito tempo. Engraçado que eu gosto, mas para mim assim, é uma semaninha e aí depois eu já troco, mas ó, fica muito bonito. E aí Tchau. Deixa eu mostrar pra vocês que tá tudo bem gostosinho. Nesse meio tempo o Cleiton chegou, esguichou o quintal ali. Olha, gente, se eu aguento. Olha aqui. Olha onde que ela voou. Eu passei perto da gaiola, ela agarrou aqui em mim. Olha isso. Ó, ó pra onde ela vai. Não pode deixar, porque ela não pode comer essas linhazinhas, né? O veterinário falou que é perigoso, mas o que ela quer mesmo é isso aqui, ó. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Ela ama brincar em cima desse controle. Ela fica fazendo de gangorra, sabe? Ela ama ficar aqui. Fica horas brincando nesse controle aí, viu? Coloquei ela no meu ombro rapidinho, só pra eu mostrar aqui pra vocês, gente. Olha, tá tudo bem gostosinho. Nesse meio tempo o Cleiton já chegou, tá tomando banho. Hoje eu fui pra esse tom mais clarinho aqui na sala também, esse bege. Essas almofadas ficaram tão bonitinhas, né? Eu gostei bastante. Ali as plantinhas, tá tudo ok. Aqui, gente, essa monstera que é a costela que eu mostrei pra vocês, né? Que eu trouxe do evento. Aquele evento que eu fiz, que eu mostrei, gravei pra vocês. Elas assim duram por bastante tempo. A gente só não pode esquecer de trocar água dia sim, dia não. Tá bom? Até mesmo por causa de dengue e tudo mais. E aí eu vou apagar a luz aqui, olha, pra mostrar pra vocês a luz amarela, como fica aconchegante a noite, né? Fica muito, muito gostoso, olha. Então, às vezes, quando a gente tá mais tranquilo, já paradinho, eu gosto de deixar assim, que fica muito bom. E aí vou mostrar aqui pra vocês como que tá. Vamos lá. O Cleiton tá no banho. Então, ele acabou passando no mercado, trouxe uma costela pra fazer de panela, falei que eu vou fazer amanhã, que hoje vai a sopinha mesmo. Aqui também, bem gostosinho. E aqui no quarto é a mesma coisa, a hora que eu apago aqui, ó, fica a luz mais amarelinha assim, que fica uma delícia, gente, fica muito gostoso. E aqui tem esse cantinho, a luz branca, que eu já mostrei pra vocês, né? Que aqui eu deixei esse contraste mesmo. E aí fica um climinha bem gostoso por aqui. E vamos começar a fazer aqui o caldo. Já piquei as coisas que eu vou usar. E aí eu vou usar a mandioca que eu tenho aqui congelada, que eu mostrei pra vocês, né? No último vlog. Que eu já guardo ela assim picadinha, já tiro aquela linha do meio, porque a gente já pode colocar direto na panela. E aí a gente nunca deixa descongelar. A gente sempre vai cozinhar congelada, tá bom? Se descongelar, estraga. Fica borrachuda, você perde. Então, eu tô deixando a água ferver. A hora que a água estiver fervente, eu já coloco aqui. E sempre em água fervente, tá bom? Porque daí você não perde a textura, fica como que fresca. Água fervente está. Vou colocar a mandioca. E aqui eu não vou colocar nada de sal, porque eu vou usar bacon e calabresa, que já tem bastante sal. Então, na mandioca eu não vou colocar sal, tá bom? Já vou adiantando aqui os demais preparos, né? Então, vou colocar nessa panela o bacon e a calabresa pra refogar. Vou esperar ele esquentar um pouquinho. Ó, então aqui eu vou usar bacon, calabresa, pimenta dedo de moça, alho, cebola e tomate. Já vou colocar o bacon e a calabresa junto, porque eu fiquei, tá vendo? Bem pequenininho. E aí eles vão fritando junto. Aqui a mandioca tá levantando fervura novamente, aí a gente pode usar essa aqui, meia tampa. E vai mexendo e refogando bem que é calabresa, até chegar ao seu gosto, né? Eu gosto, pra caldo, eu gosto um pouco mais fritinho. Nesse ponto aqui, eu já posso adicionar o alho e a cebola, porque ele vai continuar refogando, né? Então, ó, que aí não fica queimado também. Deixa refogar bastante esse alho e essa cebola. Refoguei bem o alho e a cebola e aí eu vou colocar a pimenta e o tomate. E aqui eu vou colocar a páprica doce, porque eu já estou usando a pimenta, né? É, dedo de moça e eu vou usar o lemon pepper, que tem pimenta também. Então, eu vou usar a páprica doce pra não ficar tão apimentado. E o lemon pepper, ó, eu vou colocar pouca coisa. Já abaixei o fogo, agora eu só vou mexer aqui, vou deixar um minutinho, só dar uma refogadinha nesse tempero. E aí eu já desligo e reservo. E vocês sabem que aquela torradinha que eu fiz, no dia que eu fiz o caldinho de feijão, fez sucesso aqui em casa. E aí eu vou fazer ela novamente, porque ela é bem simples, né? É bem rapidinha, mais fácil do que fazer com manteiga saborizada. E aí eu vou repetir, porque é gostoso, né? Com caldinho. Então, aqui eu coloquei azeite, vou colocar o orégano. Mostrei pra vocês, mas estou mostrando novamente, porque nem todo mundo assiste, né? Todos os vídeos. Deixa eu baixar aqui. E ali eu já deixei o meu forno pré-aquecido, deixei no máximo, 280 graus. Que é pra ela chegar bem rapidinho. Vou colocar o lemon pepper. E o lemon pepper, gente, é o que dá um saborzinho especial, viu? Dá todo o charme. E eu venho com mais um pouquinho de azeite. Fer, não é muito azeite? Não é não, gente. Pode ficar tranquilo que você vem aqui, ó. Com mais um pouquinho de azeite. E ela fica bem gostosa. Acabou esse aqui. Depois eu pego outro lá, mas pra torrada tá ok. E agora, forno até ficar no ponto aí do seu gosto. A mandioca tá cozida, mas eu vou deixar um pouco mais, porque ó, ela tá cozida, mas ainda tem essa partinha de trás que tá um pouquinho mais firme. Se fosse pra fritar, alguma coisa assim, já dava. Como é pra caldo, eu quero deixar ela cozinhar bastante. Aqui, eu fervi um pouco de água e coloquei, porque eu não quero que seque essa água, até mesmo porque a gente vai usar. Então, ó, tá vendo? A mandioca branca, ela tá cozida, mas ainda tá firme. Do tempo que tá aqui, era pra ela tá assim, desmanchando, né? Por completo, ó. Tá mole, dá pra fazer o caldo, né? Mas eu achei que ela demorou pra cozinhar. Eu vou desligar o fogo e vou deixar destampado, gente, um pouquinho, pra esfriar um pouco, porque eu tenho receio de colocar muito quente, assim, no meu liquidificador e ele não aguentar. Vou dar uma olhadinha aqui na torrada, ver se tá pronta. E aí, depois eu volto pra gente finalizar. E a torradinha, ó, já tá pronta. Aqui no meu forno ficou 15 minutos, eu pré-aqueci a 280 graus, como eu falei pra vocês. A hora que eu coloquei, eu já baixei pra 240, né? E deixei os 240. Então, 15 minutos foi o suficiente, ó. Mas ela ficou bem gostosa da outra vez e hoje eu fiz igual, é pra ter ficado bem gostosa também. Enquanto esfriava aqui um pouco pra eu bater, eu tomei banho. E tá vendo? Olha, eu deixei cozinhar bastante. Alguns pedaços ainda ficaram firmes. Aqui fica assim mesmo, né? Porque é a goma da mandioca que vai espirrando. E eu vou bater desse jeito. A gente aproveita todo esse caldo, né? Essa água aqui do cozimento da mandioca. Por isso que é bom não colocar sal. Porque senão depois você acaba errando na mão e aí fica muito salgado. E agora eu vou bater no liquidificador. E vou colocar aqui, né? Nesse refogadinho que a gente tem. E aqui eu já tenho água fervente pra colocar aqui. Pra dar uma raliada, pra depois esse caldo ir apurando, né? Porque tá vendo? Mesmo batendo ali com a água, ele tá bem grosso. Então aqui a gente vai adicionando um pouco da água. Pra ir raliando e vai mexendo até ficar tudo homogêneo aqui. Eu já vou aproveitar pra colocar um pedaço de manteiga. Que é o que vale? É uma colher de sopa, tá? Eu não coloquei nada de óleo pra fritar o bacon e a calabresa. Vocês viram, né? Então ficou só com a gordurinha própria deles mesmo. E agora eu coloco essa manteiga. Que além dela dar brilho, ela dá sabor também. E agora eu vou deixar ele ferver um pouquinho, uns minutinhos só. Só pra depois eu ajustar o sal, né? A pimenta, os temperos. Então como a gente colocou agora. Então o bacon e a calabresa ainda vai se misturando, né? O sal vai se misturando com essa mandioca que a gente colocou. E aí depois eu coloco mais sal. Se necessário for, eu coloco mais pimenta. E ajusto aqui os temperos. Provei e tá faltando sal. Então eu vou colocar aqui mais um pouco de sal. E tá faltando a pimenta também. E aí dessa vez eu vou colocar aqui um pouco da pimenta calabresa. Que ela é bem gostosa, né? Fica até bonito assim, né gente? De ver subindo assim as borbulhas. Eu gosto tanto. E eu gosto de colocar um creme de leite, tá? É super opcional. Mas eu gosto. Gosto do sabor, gosto da textura, né? Da cremosidade. Eu gosto bastante. E aí agora eu vou mexer. Vou deixar até no fogo mínimo aqui. E aí eu vou mexendo de vez em quando, né? Pra não agarrar. Até ir misturando bem o sabor. Até pegar bem o gostinho aí de todos os temperos, da calabresa e do bacon. Prontinho. Olha gente, que delícia que fica. Né? E como eu falei pra vocês, o creme de leite é opcional. Na verdade tudo é opcional, né? Que você pode fazer com carne seca ou carne desfiada. Dá pra fazer com frango desfiado, cubinho de frango, né? Fica aí ao gosto de cada um. E fica muito gostoso. Foi uma panelada, né? Eu fiz aquele pacotinho todo de mandioca. Não sei, eu acho que devia ter uns 600 gramas ali mais ou menos. E deu bastante, tá vendo? Mas o que sobrar, se a gente não comer amanhã, aí dá pra congelar. Dá pra vocês fazerem assim pra congelar em casa, viu? Fica muito bom. E aí quando bater aquela vontade de um caldinho, é só descongelar, esquentar e ficar tudo certo. Fica uma delícia. Torradinhas. E ó, não sei se dá pra vocês verem. Que delícia, gente. Está bem quente, bem quente mesmo. Mas eu vou provar aqui com vocês. Faz tempo, né? Que eu não provo nada aqui com vocês. Ó, esfriar um pouquinho. Hum! Gente, muito bom. Maravilhoso. Aí você pega a torradinha assim, ó. Dá uma chuchadinha. Fica maravilhoso, né? Esperar esfriar um pouquinho, que eu não quero queimar minha boca. Hum! Só faça. Tá bom, tá bom. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.